Quarto bloco do programa Putsgrila, muito obrigado quem tá acompanhando a gente aí, põe de novo aqui, redes sociais, pra todo mundo compartilhar, contar a gente, de repente dar uma ideia bacana, pra que você possa participar também do programa Putsgrila. Quer vir aqui no estúdio, quer conhecer, quer que a gente vá até você? Semana que vem, assunto de Páscoa, tá bom? Tem Páscoa na semana que vem, coloca um pouquinho aqui do trecho do que tá acontecendo no finalzão de semana, que aconteceu ontem, dia 5, domingo de Páscoa, você vai acompanhar um pouquinho, na semana que vem tem aqui no programa Putsgrila. Aê, Bede, olha que bacana, né? Entrega de ovos, a galera aí, as crianças, todo mundo feliz, a gente vai mostrar dois ou três pontos onde nós fomos atrás, mostrar esse dia tão especial, esse dia bacana, que é a Páscoa, tá bom? Então isso você vai acompanhar daqui a pouquinho aqui no programa Putsgrila, semana que vem no programa Putsgrila, aliás, porque agora a gente dá sequência com Vavá, com mais bate-papo direto lá do seu boteco. Alô, Alexandre, um grande abraço, se liga na matéria. Ó, é o seguinte, de repente a pessoa, como eu já fiz algumas vezes, ela quer reservar a mesa, tem até um horário pra ser reservado, a pessoa pode ligar pra cá, de repente é uma confraternização, um aniversário, a pessoa consegue, não consegue? Isso, consegue sim, o telefone está lá na nossa fanpage, é só ligar, passar pra gente o número de pessoas que vai estar reservando a mesa, nós reservaremos a mesa, nós reservamos a mesa até as 23 horas, após não tem como, a gente está segurando a mesa, pelo número de pessoas que vem acompanhar a gente aqui no nosso projeto, de quarta a sábado. Não perde tempo então, está pensando em diversão, está pensando em encontrar gente bonita, de paga a pouco, no lugar que é sensacional, está pensando em... Seu boteco! Vem pra cá! Cara, metade, meu amigo, a gente viu aí que várias bandas boas estão voltando, vocês fizeram um trabalho, cada um foi pra um lado, fez uma parte aqui, fez outra ali, mas estão de volta aí com aquele sucesso que todo mundo já conhece e com muita novidade também, né? Tem, tem muita coisa boa vindo aí, agora no mês de fevereiro, passando o carnaval, a gente está gravando o nosso EP, isso era pra ter rolado um pouco antes, mas alguns problemas aconteceram e não deu pra rolar, mas agora em fevereiro, acabando o carnaval, a gente vai gravar o nosso EP e até o meio do ano, com certeza, esse DVD do cara metade que está tão encruado, meu Deus do céu, e vai vir, vai vir com certeza, afinal de contas são, vai fazer agora 19 anos de cara metade, isso tem que chegar, tem muita coisa boa, esse EP que a gente vai lançar agora, logo após o carnaval, tem muita coisa bacana, tudo inédito, nada de regravação, então vem um lance... Aí você fala uma pegada com aquela raiz do cara metade? Lógico, com certeza, o romantismo, a alegria também, acima de tudo, tem muita coisa legal, tem música do Delcio Luiz, tem música do Suel, do Imagina Samba, tem música do... Nossa, de muita gente, se eu contar também, aí perde a graça, mas tem muita coisa legal, e a gente vai fazer um trabalho muito bacana e poder mostrar esse trabalho também aqui na Baixada Santista, que é o mais importante, que a gente almeja, né? Ô, Beli, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o Putz Grito à disposição, pra gente estar indo atrás, quando vocês estiverem pra fazer esse lançamento, a gente vai colar em vocês, até pela humildade que vocês têm pelo trabalho e pra poder exaltar aí os artistas da Baixada Santista. Com certeza, vou te falar uma coisa, Fernando, o cara metade, eu, o cara metade, nós nunca medimos esforços em querer trabalhar e também em separar uma mídia A, B, C, D, não, não, cara, pra gente, qualquer tipo de mídia é importante. É a mesma coisa quando você coloca o seu CD ou seu DVD à venda numa loja, o pobre vai junto o dinheirinho, compra, o rico vai, não precisa juntar o dinheiro, vai lá comprar, então isso não tem distinção, é isso que o cara metade quer, a gente não tem distinção, vamos colocar, vamos trazer um trabalho muito bacana, acessível pra demais, pra todo mundo, às vezes sei, sei lá, até, sabe, na internet, pro pessoal puxar pra poder conhecer novamente essa nova fase do cara metade, tenho certeza... Uma nova geração também, né? Exatamente. Eu tô com 33, cantei muito, curti muito. Tá novinho. Tá novinho. 41. Mentira, mentira. 41, esse ano, 42. Mas tá bom, bicho, o que importa é a gente poder trazer... Querida, tu é uma gostosa, é diferente, eu tô com 33 com o cara de 58. Olha, eu vou te falar uma coisa, isso aqui é noite. Ui, é noite, é noite, é noite. Mas, gente, o que importa é você, dependendo da idade, qualquer coisa, você ter alegria em fazer o que você gosta, o que você curte. Então, eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo a gente aqui, que vai ter muita coisa legal. Aguardem, cara, metade agora é 2015, tem muita coisa muito bacana. Vocês vão se surpreender, eu tenho certeza disso. Vou falar uma coisa pra vocês, de diversos artistas que a gente já entrevistou, esse cara aqui, diante das câmeras ou por detrás das câmeras, é o mesmo cara. Como vocês viram, desde que a gente tá conversando, já tem, sei lá, quase 10 minutos, tá chovendo aqui, ele não tá nem... Lá dentro tá barulho, aí, pô, fica estranho, tu fica falando... Como, não? Cheirando o teu... Então, aqui, aí, fica meio estranho, né? Você, telespectador, vê uma coisa dessa, vai falar, que que é isso? Eu perdi, eu perdi a chance, né, de chegar assim, então, papá, a vontade... Tamo junto. Gente, putz grilo, ó, tamo junto. Fernando, faço questão de convidar, vou falar com o pessoal, com a raça produção também, tendo o lançamento do Cara Metade, vamos estar junto, com certeza, mas, gente, obrigado do fundo do coração, aguardem, 2015, Cara Metade, vem com tudo. Tchau, 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 tchau. Opa, acompanhou aí, vá, vá, batemos um grande papo pra ele, a gente vai pro intervalo agora, mas antes, eu só quero te lembrar, põe o telefone de novo na tela aqui, gente, liga agora nesse número, você que é aqui de Vicente Carvalho Guarujá, liga nesse número que tá aparecendo aqui, que eu vou te falar, quer melhorar o seu salário, quer ter uma condição melhor aí, uma oportunidade melhor, então, qualifique-se, tá bom? Então, se você ainda não trabalha e quer trabalhar e tem um bom emprego, já com a garantia de que você se destaca no mercado de trabalho, Greenhouse Idiomas, fica a dica pra você. Por exemplo, se tiver eu aqui e outra pessoa da mesma estatura, gordinho, feio, assim, tipo eu, com a mesma idade, morando no mesmo bairro, se eu tenho o destaque de ter cursos profissionalizantes lá da Greenhouse, o outro não tiver, quem vai ter mais chance? Quem tem o curso profissionalizante, quem tem o inglês, quem tem uma aula diferenciada, e a Greenhouse proporciona isso a você. Vou mandar um beijão também mais uma vez pro pessoal do Bazar dos Estudantes, mandar um abração também pro pessoal do Tati Coifer, né, Elohim, fios de ouro e também esmalteria e boutique e unhas de gata. Mandar um beijão pra todo mundo aí, um grande abraço, obrigado sempre pelo carinho e pelo apoio, e a gente vai pro intervalo, então, e volta já já, mandando um grande abraço aqui pro pessoal também da Academia Clínica do Corpo, hein, Vicente Carvalho e também Guarujá. No próximo bloco tem a diva, a diva do Guarujá, Kate Carolyn, essa sim, humildade em pessoa, gente fina demais, esteve no programa do Gilson Lima, nós pegamos os bastidores, vai ter o Gilson Lima, que tá também aqui no Canal Futura, na TV Ilha do Sol, todos os dias, do meio-dia a 1h10 da tarde, trazendo o programa Forró Bodó e Companhia, e é isso que você acompanha já já, na volta do intervalo. Tchau, tchau.